Música Música Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, A minha pátria ali, no céu aonde vou, Para anunciar a paz, a graça e o amor verás, E a serviço do meu rei. Não posso exprimir, o gozo que teres, Ó que feliz por vir, no céu alcançareis, Tão glorioso bem, só de Jesus provém, E a serviço do meu rei. Esta mensagem, Deus me deu, De convidar-vos para o céu, Ele oferece a vós, eterno lar de amor, Sobre-me, gozo e ex, Leandro. Mandado é do rei, que o homem pecado, Aceita a eterna rei, de Deus o criado, Só quem obedecer, no reino irá viver, Vim a serviço do meu rei. Esta mensagem, Deus me deu, De convidar-vos para o céu, Ele oferece a vós, eterno lar de amor, Sublimo e gozo e ex, Sublimo e gozo e ex, Esta mensagem, Deus me deu, De convidar-vos para o céu, Ele oferece a vós, eterno lar de amor, Se nem me gozo e ex, Andou... Is, espalhando... Is, espalhando... E, Não, 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 Música Em um carro eu andava numa estrada Com o rádio ligado a ouvir Tentando esquecer os meus problemas Nem mesmo a música fazia eu esquecer Era enorme a sensação de um vazio Desesperadamente pus-me a refletir De repente eu avistei em uma igrejinha E um hino que eu ouvi dizia assim Que prazer temos nós De estar diante do Senhor Para ouvir sua voz Voz tão meiga cheia de amor Música No momento em que eu entrei naquela igreja Senti um calor que jamais senti igual O fulgor e brilho das pessoas Era tão forte não sei como expressar O irmão não falava de religião Mas a palavra atingiu meu coração Foi uma linda experiência com o próprio Deus E agora E agora canto um hino que aprendi Vida eterna A coroa Certo alcançaram Lá no céu Os fiéis A coroa Eles formaram Ao redor Do rei Dos reis Música Música E depois voltando para casa Ainda sentindo um pedacinho do céu Que saudade Que saudade eu tenho da igrejinha Foi a coisa mais parecida Com o céu que eu já vi E agora? Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz Mais feliz Mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Mais feliz Mais feliz Mais feliz Que saudade eu tenho da igreja Fiel e bom Senhor Fiel e bom Senhor Eterno Pai Supremo Fonte Da verdade A luz Do teu amor Remido pela cruz Remido pela cruz Aleluia 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 Alegre canto, hino de louvor Pois Cristo me salvou Um hino de vitória e amor A quem me libertou Minha alma goza celeste e paz Pois Cristo me salvou Jamais voltar, desejo para trás Com Cristo avante eu vou Foi Jesus que me salvou Foi Jesus que me salvou Seu amor anunciarei Foi Jesus que me salvou O seu nome glorificarei Só em Jesus eu conheci o amor Amor que me salvou Amor que me tem feito vencedor E vida me doou Foi Jesus que me salvou Foi Jesus que me salvou Seu amor anunciarei Seu amor anunciarei Foi Jesus que me salvou Foi Jesus que me salvou Foi Jesus que me salvou O seu amor anunciarei O seu nome glorificarei Foi Jesus que me salvou 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 Oh jubilemos devotos de Cristo E entoemos E entoemos A ele louvor Ressuscitou Ressuscitou E em vida E em vida Foi visto Sobre o mal Foi na cruz Deus vencedor Deus vencedor Exaltou Ao seu filho Benquisto Que Lá no céu É fiel Mediador Oh jubilemos Oh jubilemos Em Cristo glorioso Em Cristo glorioso Em Cristo glorioso Em Cristo glorioso A quem Deus Pai Concedeu o poder Ele é forte Fiel Valoroso Valoroso Onde a morte Inferno Inferno Vencer Inferno Glória Daremos Ao Vitorioso Que Sempre está Pronto a nos socorrer Oh jubilemos Oh jubilemos Unanimemente Em Jesus Cristo E muito Sofreu Ele O Forte E Onipotente Ao Inimigo Feroz Abateu Para Poder Dizer Dizer Livremente Nós Fomos Feitos Herdeiros Do Céu Oh jubilemos Remidos Remidos Do Santo Que Prometeu Sua glória Nos dá Lá No seu reino Com um novo canto Nós Poderemos Poderemos A Deus Exaltar O Nosso gozo Será No seu Tanto Que Não Se Pode Aqui Imaginar Imaginar O nosso gozo Será no seu tanto Que não se pode Aqui imaginar 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 O nosso gozo Oh, não busques ansioso Mas no mundo enganador Pois é só Jesus bondoso Rei da paz e salvador Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só te leva A eterna perdição Ouve bem Jesus te chama Para te regenerar Com celeste amor Te ama E deseja te salvar Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só te leva A eterna perdição Pelo mundo Tens andado Longe do teu redentor Não mais Não mais Não mais sirvas ao pecado Serve a Cristo teu Senhor Amor Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só te leva Pois o mundo só te leva A eterna perdição A eterna perdição A eterna perdição Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Tua mente e coração Pois o mundo só te leva A eterna perdição A eterna perdição A eterna perdição Certo estou de que Cristo Jesus é meu rei De minha alma é o protetor Vou avante com fé junto a sua agri Com a força do meu Salvador Salve estou por Jesus, o meu bom Salvador Sinta em mim sua paz, seu amor Vou avante por graça com fé no Senhor Meu amado e divino pastor Certo estou de que Cristo fiel Salvador Cumprirá sua obra de amor Pobre eterna, perfeita de grande valor Ordenada por Deus criador Salve estou por Jesus, o meu bom Salvador Sinta em mim sua paz, seu amor Vou avante por graça com fé no Senhor Meu amado e divino pastor Certo estou de que meu poderoso Jesus Dar-me a Deus, o meu amor E também mais virtude, mais graça e mais luz A Jesus servirei com fervor Salve estou por Jesus, o meu bom Salvador Sinta em mim sua paz, seu amor Vou avante por graça com fé no Senhor Vou avante por graça com fé no Senhor Meu amado e divino pastor Salve estou por Jesus, o meu bom Salvador Salve estou de que meu amor Salve estou por Jesus, o meu bom Salvador Eu pudesse eu queria ter um bom par de asas Pra bem longe eu iria voar E nunca mais voltaria Pois é grande a tristeza Que eu sinto aqui neste lugar O tempo vai se passando A velhice chegando E só vejo o amor esfriar E toda aquela alegria Que meu corpo sentia Hoje vejo a tristeza em pera Hoje vejo a tristeza em pera E frouxa E frouxa na batalha Certamente eu irei perecer E disse eu sabendo prossigo Contra o meu inimigo Na esperança de um dia alcançar Do Senhor a vitória E um dia na glória Eu poder descansar horizonte em dar Eu protege E um dia na glória Deixa eu vir aqui E disse eu sabendo prossigo Contra o meu inimigo Na esperança de um dia alcançar Do Senhor a vitória E um dia na glória Eu poder descansar E um dia na glória Para ouvir-te Ó Criador Me apresento Diante de Ti Tua palavra Manda Senhor Para ouvi-la Eis-me aqui Teu servo ouve Fala Senhor O que requeres De mim ó Deus A voz divina Que vem dos céus Teu servo ouve Fala Senhor Ao meu desejo Renunciarei Para servir-te E te agradar E os preceitos Da Tua lei Da Tua lei Quero contente Executar Teu servo ouve Teu servo ouve Teu servo ouve Fala Senhor Fala Senhor Serve-te deste Meu fraco ser Como instrumento Ao Teu louvor E Te servindo Quero dizer Servo inútil Sou ó Senhor Teu servo ouve Teu servo ouve Fala Senhor O que requeres De mim ó Deus A voz divina Que vem dos céus Teu servo ouve Fala Senhor 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 Trabalhemos, irmãos Somos servos de Deus As cearas de Cristo já brancas E estão recebendo as forças Que vêm lá dos céus Cumpriremos alegres a nossa missão Trabalhemos, irmãos Com afinco e amor Anunciando aos famintos Que o pano celestial É Jesus a palavra De vida e vigor Que sacia a alma E a livra do mal Trabalhai, trabalhai Vigiai, vigiai E orai, sem cessar Pois breve o mestre vai rodar Música Música Trabalhemos, irmãos Pois ungiu-nos o Pai Para a graça de Cristo Aos cativos pregar Os talentos O mestre nos diz O mestre nos desgranjear Sobre o mundo No céu Nos irá colocar Trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar Trabalhar, vigiar Vigiar, vigiar E orai, sem cessar Pois breve o mestre vai rodar Pois breve o mestre vai rodar Pois breve o mestre vai rodar Trabalhar, trabalhar Trabalhar, vigiar Vigiar, vigiar E orai, sem cessar Pois breve o mestre vai rodar Trabalhar, trabalhar Trabalhar, vigiar Vigiar, vigiar Vigiar, vigiar E orai, sem cessar Sem cessar Pois breve o mestre vai rodar Vigiar, vigiar Vigiar, vigiar Vigiar, vigiar Obrigado.